Bom dia! Começamos mais um dia aqui no armarinho tecendo sonhos com artes, onde eu mostro para vocês tudo o que acontece no meu dia. Hoje aqui para mim, gente, é sábado, então o meu dia é mais curto. Ele é das 9h ao meio-dia. Agora já é meio-dia e 20h. Já passou muito cliente nessa loja aqui, graças a Deus. Vocês sabem que os meus domingos são muito corridos aqui. Já tem um barbante ali, ó, vermelho, que é para mim fazer entrega. Já vendi botãozinho de pressão, aqueles pequenininhos de postura, para colocar em roupa. Já vendi também, é... elástico? Elástico não, gente, calma aí. Fio de silicone, aquele de fazer pulseirinha, sabe? Já vendi o rolinho também de 10 metros inteiro. Já vendi 6 botões hoje, então os dias de sábado são coisinhas miúdas, mas é uma rotatividade muito grande aqui para mim. O que eu vou fazer? O que eu queria mesmo fazer era sentar naquela máquina e costurar, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas o que eu vou fazer hoje é arrumar isso daqui, porque, meu Deus, eu não tô achando mais nada aqui. Já tá um tecido sobre o outro, já tem tecido que caiu lá para trás, que eu não consigo nem ter acesso a ele. Então, eu vou tirar o meu dia... Meu dia! É nove, dez, onze, doze, três horinhas só para arrumar essa parte aqui. Mas não vai ser muito demorado, não, porque eu não tenho que dobrar tecido. Eu só tenho que arrumar aqui os tecidos e eu também vou colocar os tecidos novos que chegaram aqui, porque segunda-feira eu vou começar a anunciar eles, porque eu ainda não mostrei que eu tava esperando chegar mais tecido que vai chegar para mim. Então, eu ainda não anunciei, mas segunda-feira eu já vou anunciar todos eles. Quem viu o vídeo de ontem viu que eu terminei ali, ó, duas folhadinhas, coisa mais linda. O tempo aqui tá de chuva, hoje o tecido já deu uma boa garoa, não tá chuva pesada, nem nada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Não dá para mostrar, gente. Então, parece que tá claro, mas não tá claro. Tá um tempo de chuva, ali tá tudo molhado, tá garoando. Então, meu dia hoje vai ser assim, dia de limpeza. E vamos lá! Vamos arrumar esse quartinho. Agora dá para vocês verem. Olha a chuva! Gente, que delícia de chuva! Então, tô aqui, ó, na arrumação dos tecidos. Já tirei boa parte deles. Realmente, eu tô só tirando. Não tô arrumando ainda. Agora, eu vou vir com um pano, vou limpar essas duas prateleiras e começar a organizar, porque eu não vou tirar tudo pra fora, porque se chegar cliente, gente do céu, aí vai virar uma confusão danada. Então, vou começar a limpar as prateleiras e reorganizar os tecidos. Voltei, gente. Já é 11 horas. Só mais uma hora de atendimento, ó. Só tirei por isso que eu falei pra vocês. Não vou tirar tudo, porque depois fica muito balançado. Tirei e limpei só essas prateleiras. E agora eu vou voltar devagarzinho os tecidos e colocar de novo, ó. Já vendi tecido xadrez. Até caiu aqui, ó. Tecido xadrez. Vendi tecido getamine. Vendi... Ai, que mais que a moça veio comprar, gente? Ai, até esqueci. Zíper. Lembrei. Vendi um zíper de 20 centímetros na cor preta. Zíper normal. A chuva continua. Ó. Até polvi a chuva. Então, eu vou parar um carro, gente. Eu vou continuar aqui o atendimento e tentar fazer a limpeza. Mas eu vou fazer assim mesmo. Eu vou tirando um tanto, limpando, organizando. Tiro um tanto, limpando, organizando. Pra... Parei pra espirrar, gente. Pra mim poder... É, organizando aqui a loja devagarzinho, né? Aí eu aprovei só uma hora e eu acho que eu não consigo pelo menos limpar metade dali, né? Já vou adiantando pra segunda-feira. Já tá arrumadinha a hora que eu chego. E pras clientes também, fica melhor. Então, ó. Deixa eu dar um jeito aqui. E eu já tenho entregas pra fazer hoje. Eu tenho aqui um metro e meio de voal dourado pra entregar. Aqui eu tenho tecido e termocolante. Essa cliente aqui, gente, ela ainda tá escolhendo o que ela quer. Ela quer esses dois barbante. E ela tá conversando comigo sobre tecido, pra fazer toalha de mesa e tudo mais. Então, já vou colocar esses dois barbantes no carro. Porque se ela falar, ah, depois eu vejo tecido, é o quê? Eu já tô com o barbante no carro, já faço a entrega. Então, vou deixar esses dois aqui dentro do carro. Ou então, vão falar que eu só me responda mais tarde. Agora falta 10 minutos pra eu fechar a loja. Se ela for me responder só mais tarde, os barbantes já estão dentro do carro. Quando eu for entregar a verdura junto com o Leandro, eu já entrego isso daqui. Tem aqui mais uma entrega também de um barbante. Eu já vou colocar dentro porque... Parou de chover. Então, já vou colocar dentro do carro e deixar lá. Que tá um vento gelado, acho que daqui a pouco vem mais chuva aqui pra gente. E como que tá a organização... Gente, ainda bem que eu não tirei tudo, ó. Ainda tem o tecido aqui. Tô tirando o papelão de alguns que tem muito pouquinho. Não compensa com o papelão, que só dá volume. Mas, ó, tá ficando arrumadinho. Deixa eu acender a luz. Olhem só que lindo que tá ficando. Né? Arrumei só essas seis partes aqui, ó. Ainda tem tecido pra mim colocar aqui dentro. O resto ainda tá tudo do mesmo jeito, porque não deu tempo ainda não. Ó. E não vai dar tempo, né? Porque pouco tá quase na hora de eu ir embora. E eu tenho bastante coisa pra fazer lá em casa também. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho que pintar essas duas caixinhas aqui de MDF na cor branca. Ó, vou pintar essas duas pra... Olha, tem que pegar outra tampa. Essa aqui tá com defeitinha. Eu ia ter batido em algum lugar. Tão vendo? Que judiação. Vou pegar essa caixinha pra mim. Sempre acabo usando aqui dentro da loja. Aí eu vou pegar outra, ó. Aqui tem tinta, os rolinhos, o pincel. Aí eu vou colocar isso aqui dentro da sacola que eu vou levar pra casa. Isso aqui é entrega. Isso aqui não. Isso aqui eu tenho que guardar na gaveta. Que eu vendi mais um zíper. E assim a gente vai, né, gente? Vamos dando jeito. Nossa, tá um gelo aqui, um gelo, um frio lá fora aqui. Meu Deus do céu. Eu vou colocar aquelas coisas dentro do carro. Depois vou ver o que mais eu consigo organizar aqui. Até dar o meio dia. Aí depois eu vou fazer a entrega. E eu já vou finalizando o meu dia. Porque, gente do céu, ó, ó, ó. Meu dia rendeu. Esqueçava de cartão, né? Sábado são dias que eu falo pra vocês. São dias maravilhosos aqui pra mim. Então, já guardei tudo que tinha pra guardar dentro do carro. Vou fazer muita coisa esse final de semana. Eu acho que eu vou gravar pra vocês esse final de semana. Porque, deixa eu contar um negócio pra vocês. Não lembro o nome da pessoa que comentou assim pra mim. Nossa, os seus vídeos do Instagram, né? Tão mais interessantes do que do YouTube. Gente, não é que tão mais interessantes. É que o Instagram é um modo diferente de postagem, né? Você tá ali na hora, é imediato. Tudo que você tá fazendo. E eu vou mostrando mesmo. Final de semana. Tudo que eu vou fazendo tá lá nos stories. Então, se vocês querem me acompanhar, assim, diariamente, o que eu estou fazendo na real, naquela hora, naquele tempo, é lá no Instagram. Lá no Instagram, nos stories, tem de tudo. Tudo que eu vou fazendo. Inclusive, final de semana. Porque eu faço muita coisa esse final de semana. Eu acabo não mostrando aqui pra vocês. Mas eu mostro lá. Então, esse final de semana, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço no meu final de semana. Porque final de semana são, nossa senhora, pensa, são pesados. São muito, muito movimentados. Tanto pra mim, quanto pro Leandro. Por exemplo, hoje, eu tô aqui na loja arrumando. Ele mandou uma foto pra mim, que ele tá lavando a casa. Ele falou assim, ó, já acabei de lavar toda a casa. Então, ele realmente lavou o chão da casa inteira. Mandou a foto, tá tudo ensabuado, assim, a sala. Então, é bastante movimentado. Mas a gente faz muito artesanato no final de semana. Então, no vídeo de amanhã, eu mostro pra vocês o que nós iremos fazer lá em casa. Então, gente, um beijão muito grande a todos. Muito obrigada por quem me acompanhou aqui até o finalzinho. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Gente, um beijo muito grande a todos. E até amanhã. Gente, voltei aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês, ó. Acabei de fechar a loja. Apaguei todas as luzes. Ainda bem que as entregas estão dentro do carro. Olha essa chuva. Pelo menos já tá tudo lá dentro. Vou agora fazer as entregas. Embaixo de chuva mesmo, né? Pelo menos tem gesso, tem pérola, tem muita coisa lá dentro. Como chegou o final de semana, eu vou fazer muita coisa. Fazer muita encomenda lá em casa. Então, olha essa chuva. Mas faz parte também, né? É uma benção também, de qualquer forma. Então, gente, tchau, tchau. 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 Tchau.